Olá, pessoal! O tempo nessa quinta-feira seguiu estável, ou seja, pouca nebulosidade, sem ocorrência de chuva e as temperaturas estiveram em elevação. Máxima hoje registrada de quase 30 graus. Para o final do dia, segue esse mesmo cenário, sem previsão de chuva. Amanhã, sexta-feira, aqui na cidade do Rio, a gente tem a influência de ventos úmidos vindos do oceano. Com isso, tem previsão de aumento da nebulosidade em alguns pontos e as temperaturas estarão em declínio. Máxima prevista para amanhã de 26 graus, mas sem previsão de chuva, apenas um pouco mais de nebulosidade. Até a próxima!